O que você acha do Natal em Itaiú? O Natal em Itaiú é muito bonito. É a presença de muita gente da região. Vem a IPTV aqui filmar, passou uma televisão, o Papai Noel com o Treiló, o Edinho que trabalha na prefeitura. O que você acha do Natal? Muito bonito pra mim. O Natal é o que? Ah, é um canto de magia, né? O Papai Noel veio do que? Veio de Treiló. O que é que o Papai Noel veio? Treiló. Pra mim é muito importante o espírito natalino, né? É muito importante. Eu acho muito bonita a praça. Todo ano o prefeito da cidade enfeita a praça. O que tem na praça? Tem muito... Tem o Papai Noel com o cavalinho. Tem as árvores enfeitadas de pisca-pisca. Pra mim é muito bonito. Tem cavalo aquilo ali? Viado, quer dizer, né? Tá bom. Eu só como a mãe. Eu só como a mãe. Eu só como a mãe.